O problema é antigo e isso não importa o bairro, em Marabá o lixo e o mato está por toda parte, motivo para inúmeras reclamações iguais a de seu José. No momento eles estão sendo desejados, porque eles passam de dois, três dias sem passar na rua, aí fica aquele lixo acumulado de um dia para o outro, os cachorros durante a noite rasgam as sacolas, aí fica durante o dia a gente que é dono da residência para não causar dano para os inquilinos que a gente tem aluguel de kitnet, né? A gente vai ter que limpar cedo, todo dia essa peleja aí, quando eles passam continuamente fica bom, mas aí depois vão e relaxam de novo, fica aquele, não tem um dia certo, um horário correto, de todos os dias, horário X, eles passam, não cumprem esse horário aí. A situação chega a ser tão crítica que até a Secretaria de Obras do município, através do secretário Antônio Pádua, afirma que está insatisfeita com o serviço de limpeza pública no município, serviço que é feito por uma empresa terceirizada. Hoje nós não estamos satisfeitos, demos um prazo para reestabelecer o serviço, mas hoje a nossa posição é que nós não estamos satisfeitos, e a gente já demos várias oportunidades para ela, reuniões, já conversamos e já os notificamos, de forma que agora a paciência esgotou e a gente notificamos judicialmente, fazendo cumprir o contrato, que tem cláusulas contratuais que nos dá o direito de romper o contrato no caso da insatisfação e da péssima qualidade que ela está fazendo. Para tentar solucionar o problema, o novo edital já vem sendo confeccionado para um novo processo licitatório. E por ordem do prefeito, eu já despachei com ele sobre esse assunto, já discutimos, já realmente fizemos análise, e a nossa intenção e ordem do prefeito, nós já estamos organizando uma nova licitação. Enquanto isso, a Estre, empresa que recentemente assumiu a Leão Ambiental, vem tentando reduzir a concentração de resíduos em locais públicos. De acordo com os responsáveis pela empresa, operações intensivas estão programadas para acontecer até o próximo dia 18. Além disso, campanhas educativas serão realizadas envolvendo a comunidade. Assunto que seu José aprova. Ele é uma das pessoas que acredita que a situação também poderá ser amenizada pela própria população. A gente aqui procura sempre deixar em condição de levar, mas nem todo mundo faz isso, né? Nem todo mundo se preocupa com a limpeza da sua frente, da sua casa, do seu local de convivência. Não tem lógica. Vamos lá. Vamos lá.